Fala aí moçadinha, beleza? Então galerinha, vamos dar continuidade então no nosso tutorial aqui, né? Eu acho que esse aqui, se eu não tô enganado, é o 8. É o vídeo número 8 do tutorial. E agora eu queria falar um pouco dos translados, né? Do mapa pra mapa. Que vai ser muito importante pra vocês também. Terem uma ideia aí do que é isso, né? Do que vai ser daqui pra frente. E o que você deve tomar de cuidado, né? Em relação a essa questão de visitar os mapas. Então no vídeo passado eu falei um pouco da montagem do equipamento, né? Da compra dos equipamentos. E infelizmente até me deparei com a situação lá do saco de peixe. Que tava com uma informação errada, né? Esse saco aqui tava com uma informação errada. Do original do jogo, né? Porque foi traduzido em português. Então alguns bugzinhos ficaram. Ainda, né? Eu achei até que tinha solucionado o problema. As informações diferentes, né? O jogo estando em português ou no inglês, né? O inglês é o original do jogo. Então eu fui verificar lá com a página ela em inglês. Mas a informação aqui realmente é pra 12 quilos, não é pra 20 quilos, né? Mas como eu fazia um bom tempo que eu não comprava equipamento, né? Então eu achei que eles tinham corrigido esse problema aí. Que foi da tradução, porque já é um problema antigo já. Mas infelizmente ainda não corrigiram. Então deparamos com esse problema aqui no vídeo passado. Mas pelo que eu analisei, assim, tá dentro, né? Tá dentro, mesmo que seja pra 12 quilos, tá dentro do teu level, né? Tá o equipamento compatível com o level que vocês estão até chegar no level 8, 10 lá, né? Então eu acho que tá a princípio até o level 8 aí. Dá pra vocês trabalharem tranquilo com esse saco de peixe. Aí quando vocês chegarem, né, pescarem bastante aí até desbloquear o level 10, o 14, né? Então aí vocês vão dar uma olhadinha lá pra ver se já tá disponível algum outro saco de peixe, né? Que compensa vocês comprarem. Se for pouca diferença, né? Às vezes é 2 quilos, 3 quilos, até eu não sei aqui. Deixa eu ver aqui no 14, pra dar um adianto aqui. Ó, 18, 25 quilos. É, já dá uma boa melhora, né? No level 18. No level 16, 30 quilos. Tá bom também, né? Então tem o level 16, melhor até que o level 18. É, eu acho que... É, vocês vão ter que pescar aí, conforme vai desbloqueando, vocês vão ver o que vai ser necessário pra vocês desbloquearem, né? Mas, ó, aqui pra 25 também tá bom, também, assim... Essa capacidade aqui. Apesar de que... É, level 15 e level 18, você só vai começar a pegar peixe acima de 4 quilos pra guardar, assim... Pra compensar guardar dentro do... Dentro do saco de peixe. Na Flórida, você vai pegar os troféus do Black Bass, lá, que vai dar em torno de 3,5 quilos, 3,8 quilos, mais ou menos, né? Então vocês precisam ter aí um saco de peixe, quando pra vocês irem pra Flórida, é bom vocês terem um saco de peixe aí pra... Pelo menos que caiba 4 quilos dentro, um peixe de 4 quilos dentro do teu saco de peixe. Pra compensar, né, o troféu que você pegou lá, porque realmente lá o peixe tá pagando muito bem, né? Então vale a pena você ter, né, pra... Ó, esse aqui é pra 5 quilos, o level 18, né? Mas talvez não precise esperar tanto pra chegar no level 18 lá e comprar aquilo lá. Você pode, talvez, comprar... Esse aqui ainda não vai caber, né? Ó, esse aqui é o ideal, talvez, se vocês comprarem pra ir pra Flórida lá. Ou até esse mesmo aqui, ó, o level 10, dependendo conforme você tiver de dinheiro, né? Ó, dá uma boa diferença de dinheiro também, de um pra outro, né? Então, é... Vai pescando com aquele ali que a gente comprou, né? Se for seguir a minha ideia, né? Vai pescando com esse aqui, ó, até vocês verem que não tá compensando vocês pescarem mais. Como que vocês vão saber que não tá compensando o saco de peixe que você tá guardando? É pela despesa que você tem, né? Você dá uma olhada na despesa, faz as contas lá na despesa que você vai ter durante o dia. E vê quanto que você vai conseguir pôr dentro do saco do peixe. Fecha o teu dia lá pra ver se você paga de boa a tua diária, né? Porque aqui é barato, mas quando você chegar lá na... Aqui é level 8, já vai ser 500, né? Ó, aqui também é 500. Então, você tem que fazer bem mais que 500 pra valer a pena você ficar com o saco de peixe, né? Senão, vale mais a pena você comprar um outro, gasta um pouquinho mais, mas pelo menos você vai começar a fazer mais grana. Mas essa parte aí a gente já falou um pouquinho, agora eu quero falar em questão de translado, né? De lago pra lago. Então, eu vou aconselhar vocês a seguir uma maneira da seguinte forma. Vocês têm um capital hoje, né? Vou seguir o meu exemplo aqui, eu tenho um capital aqui de 20 mil. Eu já usei 10 mil pra compra de equipamento. Então, já gastei bastante, né? Desse valor. Então, como eu mostrei os outros mapas lá, as despesas são muito grandes, né? Só pra você viajar até o mapa, vocês vão gastar um valor bem grande. Então, eu aconselho vocês a fazer um capital, por exemplo, nós estamos com 20 mil, né? Já tenho esses lagos todos desbloqueados aqui, né? Então, já tenho equipamento pra visitar todos os lagos. Então, é fazer o quê? É ir pro lago, pescar nesse lago até você recuperar o dinheiro que você gastou, né? Nos equipamentos. E fazer um pouquinho mais de dinheiro, pelo menos pra você comprar outros equipamentos. Até lá, você vai pesquisando pra ver quanto você vai precisar gastar, né? Pra ir pro outro mapa. Então, vocês vão... Aqui vocês vão agora poder escolher, né? Eu não aconselho vocês a irem, tipo, pescar um, dois dias no Missuri, daí sair, daí ir pro outro lago, sair, depois ir pra esse e sair, né? Então, eu vou aconselhar vocês a fazer o seguinte. Então, eu tava falando, né? Em relação ao capital. Vocês procurem fazer um capital e não diminuir esse capital de jeito nenhum. Porque vai ser uma margem que você vai ter pro futuro aí, né? O que você puder aguardar e aumentar essa margem. Então, eu vou dar um exemplo, assim, ó. Eu tenho no meu outro inventário, um capital de 100 mil. Esses dias eu fui pra um certo mapa lá pra Flórida. E fiquei 14 dias lá e ganhei 180 mil. Então, eu recuperei tudo que eu tinha gastado, né? De visitar os mapas. Recuperei os... Os... É... R$180 mil. Então, eu fiquei com 280 mil. Então, o que eu sempre faço? Eu vou pros mapas que eu quero, né? Gasto o que eu puder, né? E quiser gastar dentro desse limite. Até chegar aos 100 mil. Quando chegar nos 100 mil, eu volto pro mapa que eu... Que eu me traz o dinheiro. E fico mais um tempão lá e... E... E recupero meu dinheiro. Eu falei assim pelo montante de 100 mil. Mas é claro que... Que eu não vou esperar gastar 180 mil. Pra daí voltar lá e recuperar 180 mil de uma vez só. Eu fico recuperando. Sempre que eu posso, eu vou lá e recupero o dinheiro que eu gastei. Mas... No meu caso, é que eu não preciso mais comprar equipamento nenhum. Mas no caso de vocês que precisam comprar o equipamento. Então, vocês vão ter que ir além... De recuperar o dinheiro que vocês gastaram. Pra visitar os outros mapas. Vocês vão ter que guardar dinheiro ainda. Pra comprar equipamentos. Pra ir pra outros mapas que vocês vão desbloquear. Que não vai ser barato, né? Então, vocês vão ter que fazer um planejamento. Como eu falei, né? Por isso que é importante vocês... Olhar os equipamentos que estão lá na frente, né? Pra ver se não vale a pena você... Ficar mais um, dois level. Até comprar aquele equipamento que vai servir. Não só pra aqueles que estão desbloqueados. Como pros que vão desbloquear ainda, né? Então, vocês podem ir... Como que vocês vão saber dos equipamentos? Vocês vão saber dos equipamentos pesquisando, né? Pesquisando nos lagos, né? Clicando nos peixes lá. Vendo o que tem de informação dos peixes, né? Tem uns... Acho que nos lagos maiores lá. Você vai conseguir... Você vai conseguir... Uma informação mais precisa dos peixes, né? Por exemplo, esse aqui. Ele fala o tamanho que ele dá, eu acho, né? O comprimento é até 70 quilos. Claro, ele não é sempre o total, né? Mas... Alguns falam. Alguns parece que não tá falando. Mas vocês vão ter que saber mais ou menos o tamanho do peixe que vocês vão pegar lá. E por isso é importante também vocês assistirem bastante o tutorial, né? Do peixe que vocês vão pegar. E... E daí vocês pegarem e comprar, né? Ganhar o dinheiro pra comprar os equipamentos. Talvez num level mais elevado, né? Pra poder servir pra outros levels também. Assim vocês vão começar a economizar dinheiro e não gastar muito em... Em equipamento. Em relação a isca, pessoal. Eu aconselho vocês... Sempre, sempre aconselho vocês assistirem tutoriais aí. Que tem no YouTube. Pra pegar informação. Pra vocês comprarem, realmente, o... As iscas certas, sabe? Conforme você vai ganhando dinheiro. Se tiver uma sobra, você vai economizando. Vai comprando as que você quer, né? Pra... Pra ir... Testando. Mas, por exemplo, você vai pra um mapa como esse aqui, ó. No lago colorado. Se você não tiver informação nenhuma e comprar, por exemplo, uma... Uma best jig dessa aqui, ó. Você não vai pegar nenhum peixe com ela. Porque o peixe dificilmente vai bater nessa isca aqui. Apesar que tem lá o black best, né? Mas não é o peixe do lago, né? Que lá você vai pegar trutas. Então, você vai ter que saber qual a isca que a truta tá... Tá... Tá pegando. Então, claro que, às vezes, se você for na... Se você for na... Aqui na... Você vai no lago. E você vai na informação do peixe. Vamos achar a truta aqui, ó. Aqui, ó. Ó, a truta. Você vai pegar a truta. Aqui, vai falar as... As iscas que... Que você pode ser que você pegue o peixe. Então, a colher estreita, a spinner, né? Estão vendo que aquela best jig já não tem aqui. Porque você não vai pegar esse peixe com a best jig. Então, seria uma isca desnecessária que você iria comprar pra ir pro mapa. Só que, além disso, tem algumas colheres que são melhores pra pescar o peixe. Então, pra você não comprar todas ou não comprar as que você não tem conhecimento. Se você assistiu o tutorial de alguém que foi no mapa e pegou o peixe. Você pega a referência da isca que ele usou e compra a isca e boa. Vai lá e pesca. E também, outra dica que eu dou, não... Assim, não... Não precisa comprar muita isca igual, né? Então, você vai lá comprar a isca. Por exemplo, aqui são as duas. Duas são iguais, só muda a cor, né? Então, uma delas vai pegar bem, né? Digamos, se você souber mais ou menos a qual que vai pegar bem por tutorial, a outra você não precisa comprar. Porque... Essa aqui já vai resolver o problema. E você não vai precisar comprar. Ou pode ser que ela bata nas duas. Então, aí depende muito do peixe, né? Depende muito do peixe. Então, por isso que é bom você sempre assistirem tutorial de quem pegou o peixe, né? Que posta aí no YouTube. Pra você saber qual a isca que você compra precisa, né? A partir do momento que o cara pegou com essa isca, não tem por que você comprar essa aqui também, sabe? Isso aqui é um dinheiro que você pode economizar. Porque o cara pegou com essa, com certeza você também vai pegar, né? Então, a outra vai ser só um complemento. Ou vai pegar a mesma coisa, né? Então, não tem a necessidade de você ter as duas. Vai ter só uma. Bom, então, voltando lá. Falando agora da parte dos translados, né? Então, é o seguinte. Agora, você vai... Você vai pra um determinado mapa. Eu vou dar uma ideia aqui. Eu vou... Não sei como que tá aqui no meu inventário. Aqui, deixa eu ver. Nós tínhamos ido pro Missouri, né? Nós tínhamos ido pro Missouri. Vamos voltar pro Missouri mesmo. Vamos voltar pra cá, não dá nada. Assim nós pegamos uns bagulho. Então, é o seguinte. Você vai... Você veio pro mapa. Agora, a partir de agora, os mapas são pagos, né? Vocês vão ter que gastar dinheiro pra vir pro mapa. E pagar diária. E pagar licença pra vir pro mapa. Correto? Então, é o seguinte. Então, se você... É... Vir pro mapa. E vamos... Vamos... Supor... É por isso que eu até... Eu... A gente viu que a gente montou equipamento lá pra não ter prejuízo quando chegar no mapa, né? Que a gente vai poder guardar os peixes, né? Que pegar tudo certinho ali pra obter lucros, né? E pra... Pra não ter prejuízo. Então, eu vou dar uma dica que eu acho que às vezes o pessoal tem... Tem... Se perdido um pouco dentro do... Dentro do lago. Já vou dar a dica aqui do bagre. O bagre é o seguinte. O bagre tá aqui, eu tenho equipamento. Colocamos um anzol. Ele... O esquema do bagre é a boia lá em cima, né? 250. Acima de 200. Qualquer... Qualquer... Altura que ele tá pegando. E daí nós tínhamos comprado, né? A ração. E vamos colocar a ração, então. Daí você vai naquele lugarzinho ali, pode ser, né? Então, daí como eu tava falando. Às vezes muitos pescadores, às vezes você perde um pouco. Em relação a... A... A pescar e não ganhar dinheiro. Porque... Você acaba... Vocês viram ali que... Até não foi barato ali, mas... Não foi... Não foi barato, né? Tá dando um lagzinho aqui por causa da gravação. É... Não foi... Não foi barato, né? Pra gente chegar aqui. Então, se você não ficar aqui até você pagar todas as tuas despesas... E... E como eu falei, e ganhar um pouquinho de dinheiro... E já sair pra ir pra um outro... Você vai acabar... E vai ficar dando... Não dá pra mais pescar, né? É que a primeira vez que eu entro aqui, às vezes eu lhe dá umas dessas. Bom, agora nós temos duas varas no inventário, né? Então, agora com duas varas no inventário, eu já vou mostrar. Então, você pode apertar os números... Os numéricos do teclado... Que ele vai... Ele vai trocar de vara, né? Por exemplo, essa aqui é a vara número 1. Daí, se eu clicar no número 2, ele vai voltar de novo na vara número 2. Se você tivesse mais varas, é só seguir, né? É só seguir a numeração do teclado, né? Que condiz com a... Com a numeração que tá... Puxa, mas aqui tá cheinho, gente. Travou tudo aqui, agora sei lá o que que aconteceu. Tentar voltar aqui. Então, pessoal, o seguinte. O que que eu tava falando em relação a... A defesa, né? Então, você veio pro mapa... Você veio pro mapa... E o mapa... E ficou pescando aqui um, dois dias só. No mapa. Enfim. Um, dois dias você não vai recuperar o dinheiro que você pagou. Talvez você nem recupere o dinheiro que você gastou pra chegar no mapa, né? Então, aí você pega e você sai do mapa pra ir pra um outro mapa. Então, quer dizer, você não ganhou nada de dinheiro. Você só empatou. Você só veio pro mapa. Pescou um, dois dias. Recuperou um pouquinho do dinheiro que você gastou aqui. Saiu. E foi pra um outro mapa. Aí o outro mapa também. Ele vai te comer o dinheiro pra você chegar no mapa. Se você pescar mais um, dois dias no mapa. Ele vai... Ele vai voltar... A... O dinheiro que você gastou. Mas você não vai ganhar nada. Você só vai ficar empatado no jogo. Daí quando você desbloquear um outro mapa. Que bem provável. Você desbloqueando. Você vai querer... É... Visitar um outro mapa. Você vai só diminuir do dinheiro que você tem. Você nunca vai ter dinheiro pra ir pra aquele mapa lá. Sem gastar do teu, né? Então... O conselho que eu dou pra vocês é muita dedicação. Vocês entram dentro do mapa. Pesque bastante nesse mapa que vocês entraram. Fica aí quatro, cinco, seis, sete dias. Recupera o dinheiro que vocês gastaram. E faz um dinheirinho até vocês irem pra outro mapa. Pra poder... Vocês sim ganhar dinheiro, né? Aproveitar o mapa e ganhar dinheiro pra ir pra... Pra outro mapa. E um outro detalhe também. Que é muito importante pra quem... Pra quem... Pra quem não tem muito tempo de pesca. Pra quem... Tipo, tem o tempo livre pra jogar o Fish Planet. Aí ele vai ficar... Ele vai ficar disponível, né? Pro jogo, ele pode ficar o dia inteiro da vida dele ali no jogo, né? Ou dois dias, ou três dias. Ele vai acabar subindo de level rápido e ganhando dinheiro, né? Porque daí ele vai pescar bastante. Mas muitos pescadores, como eu, também... Me incluo nessa... Nesse pessoal que gosta de brincar o jogo. Mas não tem tempo suficiente pra jogar o Fish Planet. Vou dar um exemplo por mim, assim. Eu trabalho o dia todo. Chego, às vezes, oito horas da noite. Oito e meia da noite. Ou nove horas da noite. Aí que eu vou jogar o Fish Planet. Pra me distrair. Ou pra... Ou pra... É... Descansar, né? Durante o dia. O dia do trabalho. Aí eu pego, por exemplo. E vou... Né? No meu caso. Vou dar um... É... Tudo é pela proporção do dinheiro, né? Aqui nós estamos trabalhando com vinte mil. E no mapa que nós estamos aqui. Que você vai gastar aí mil e quinhentos. Quinhentos de diária. De diária mais... Vamos ver quanto que tá aqui a... Quanto que tá a licença. Mais quatrocentos de licença. Queira ou não queira, você vai pagar aí quatrocentos de licença. Se você não pescar, né? No mapa. Então, o que que tem acontecido? O pessoal... Aconteceu comigo já também. Hoje já não acontece mais, né? De como eu não tenho tempo pra pescar. No jogo, né? Então eu faço... O cara faz o seguinte. O cara pega e vai pro mapa. Principalmente quando o cara tá num mapa mais... Agora eu saí do mapa mundo lá. Não tem como eu ver. Não sei se eu consigo entrar numa outra sala ali pra... Pra pescar um peixinho. Enquanto eu falo aqui. Então digamos, o cara vai... O cara vai pro... Pro mapa. O cara vai pro mapa... Pra... Pra pescar. O cara chega lá, o cara vai comprar lá... Seja mil de dinheiro na licença. Aí às vezes o cara tem só uns quarenta minutos. Uma hora, uma hora e meia por dia de pesca dele. Naquele lago ali. Porque daí... O cara vai ter que dormir. No outro dia o cara vai ter que trabalhar, né? O cara não vai ter... O cara não vai ter tempo de jogar, né? Então o que que vai acontecer? O cara vai voltar daí de noite. O cara vai querer jogar mais um pouquinho. No lago. E às vezes acontece que o cara nem pescou o suficiente. Pra pagar o dia dele de pesca e a licença. Então pra ele continuar naquele lago que ele tá. Ele vai... Ter que gastar mais... Um dia de licença. Então. Daí o que que vai acontecer? O cara vai gastar mais um dia de licença. Daí. Naquele dia. Pro outro dia. A mesma coisa. Daí o cara fica uns dois dias ali. O cara vê que não ganhou nada. O cara só tá gastando dinheiro. O cara pega e sai do mapa. Ele sai do mapa. Quer dizer. O dinheiro que ele gastou pra ir. Até que ele mapa. Já vira uma despesa. Do dinheiro que ele tinha. Ele já não ganhou nada. Nem pra... Pagar a despesa lá. E nem pra recuperar o dinheiro que ele gastou. Pra ir pro mapa. E daí. Pra ele não ficar sem jogar. Ou ele se sujeita a ficar no Texas lá. Pescando. Ou ele vai pra um outro mapa. E vai acontecer a mesma coisa. Ele não tem o tempo de jogar. Opa. Quase que perdi o peixe. Que eu já perdi. Eu tô meio bobeando aqui. É. Então. O que que vai acontecer? Então. Opa. Record pessoal. Bagram. Americano jovem. Oitocentas gramas. Vocês estão vendo que o peixe já é grande. Né. Né. Então. Se nós tivéssemos. Com aquele saco de peixe. De dois quilos. Era mais três desse aqui. Já tinha. Acabado a pescaria. Pro dia. Pro dia de hoje. Então. Dá pra nós guardar. Né. Já deu boa. Opa. Mais uma merdinha. Tá bom então. Tá rendendo o negócio. Então é o seguinte. Então. O que que tem acontecido? O cara tem ido pro mapa. Não tem tempo de pescar. Ele não consegue recuperar o dinheiro que ele gastou. E ele sai do mapa. Volta pra casa. Aí pra ele. Tenha vontade de jogar. Ele vai pra um outro mapa. Paga mais. Não tem tempo pra ir pro mapa. Acontece a mesma coisa. Ele não consegue jogar. Não tem o tempo suficiente pra jogar. E acaba saindo do mapa. Então isso. Começa a comer o dinheiro que ele tem. Estocado. Guardado. Né. E por isso que ele não consegue fazer dinheiro. De jeito nenhum. Então. É. A dica que eu dou pra. Pra quem. Ó. De novo. Acho que já pegou. É. A dica que eu dou de novo. Então vocês estão vendo. Pessoal. Que é rapidinho aqui. É dois palitos. Vocês vão. Ó. 1,756. 79 de dinheiro. 31 de XP. Então vocês estão vendo que é rapidinho. Ó. Se fosse com aqueles dois. Se eu tivesse indo pra cá. Com aquele saco de dois quilos de peixe. Era só pegar a sacolinha. E voltar pra casa. Ou. Pegar e mudar de dia. Né. Então. É. Então. Eu tava falando. Em relação ao. Ao cara. Entrar no mapa. Não ter o tempo de pescar. E pra ele não ficar pagando. Só as licenças. Que vai vencendo. Sem jogar. Ele sai do mapa. E aí. O dinheiro que ele gastou. Pra chegar no mapa. Ele vai acabar perdendo. Né. Ele não vai recuperar. Naquele mapa que ele foi. Então. Ó. De novo. Aí. Aí. Vai ficar fácil. Pra pescar. Meu mouse tá dando umas travadinhas aqui. E eu tô. Ele não tá puxando. Outra espécie de peixe. Que tá dando um pouquinho menos. De. De dinheiro de XP. Né. Mas. É. É dinheiro. Então. Pessoal. É. Vocês. Vocês. Prestem bem atenção. Quando vocês foram pro mapa. Principalmente o mapa de level mais avançado. Que o custo é maior. Né. Porque aqui. Vocês vão ver. Que as vezes. Vocês pescam rapidinho. Vocês recuperam. O dinheiro que você gastou. Porque é mais barato. Né. A tua. A tua. A tua diária. E o teu. O teu. A tua licença. Agora. Se pro mapa. Que é mais caro. A diária. A licença. Vocês. Não conseguem. Recuperar o dinheiro. Pescando um pouco tempo. Então. Infelizmente. O esquema. Pra subir de level. Acho que já foi. Perdi. Porque o meu mouse. Vou tentar mudar. Deixa eu pescar pelo teclado. Que acho que vai dar boa. É. Então. Como eu tava falando. Vocês não. É. Você programe. Antes de vocês. Irem pra algum mapa. Pago. Né. Pra ver se vocês vão ter tempo disponível. Pra ir pra aquele mapa. E pegar o. O. Os peixes. Pelo menos. O suficiente. Pra recuperar o dinheiro. Que vocês estão gastando. Pra ir pra aquele mapa. Porque. Senão. Vocês vão acabar. Perdendo só o dinheiro. Do teu. Do jogo. E daí. Pra recuperar ele. No mapa menor. Né. No mapa. Mais baixo. De level mais baixo. Vai ser muito difícil. Né. Porque daí. Vai ser muito enjoativo. Você ficar jogando no mapa só. Vou pegar mais um peixinho aqui. E eu vou voltar. Porque eu queria. Aproveitar que eu tô falando. Questão de custo. Tá ali o peixinho. Daqui a pouco ele já. Ele já puxa de novo. É. Então como eu queria falar. Em relação a. Tô falando em relação de custo. De ir pra mapa. Pra mapa. Não tem como. É. Fazer isso na prática. Né. Pelo menos nesse perfil. Não tem como. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem. Que as vezes você vai pro mapa. E acaba não. Vou dar um pouquinho de linha pra ele aqui. É. Vocês acabam indo pro. As vezes acabam indo pro mapa. Não tem o tempo de pescar. E daí saem do mapa. Sem ganhar nada. Então isso é só prejuízo. É só. É só pra. Pra gastar dinheiro. Então se programe antes. Pra ver se o teu tempo. É disponível. Pra ir pro mapa. Porque se você for pro mapa. Porque se você for pro mapa com tempo disponível. Bem provável que você recupera. E consegue fazer uma graninha boa dentro do jogo. Daí tem uma outra. Uma outra questão. Que eu queria até falar. Aproveitar que eu já tô. Tô falando sobre isso. Eu queria só puxar esse peixinho aqui. Mas eu acho que não tá querendo. Não tá querendo. Semandark. Em relação às moedinhas. Então eu vou dar uma ideia aqui pra vocês. Pra quem quiser. Pegar essa ideia. São dois detalhes que eu queria falar. Em relação a dinheiro no jogo. Enfim. Vai lá. Puxa isso. Puxa pra nós já. Aí guri. Eu quero tirar você. Porque eu quero sair daqui. Pra eu mostrar uma outra situação. Aí mais um bagre. Então vocês estão vendo que é rapidinho. E tudo bagre bom. Se vocês analisarem pelo dinheiro. Eu acredito que até com os peixinhos. Menorzinhos lá. Até que tá dando quase o mesmo dinheiro. Do que o bagre. Mas. Mas é gostoso. De pescar os peixes maiores. Então tá aí a dica. Pra quem quiser vir pro Missouri. Mas eu vou. Fazer o seguinte. Eu vou voltar. Esse. Como esse perfil aqui. É só. Pra fazer o tutorial mesmo. É só pra fazer o tutorial. Então eu quero tentar. Mostrar. Explicar pra vocês aqui. Uma outra situação. De. De gasto. E. Pra vocês poderem. Ganhar um pouco de dinheiro. Sem. Sem. Sem sofrer muito. Dentro do jogo. Então. A principal. A principal. A principal. A principal coisa. Que você precisa saber. Antes de você ir pro mapa. É ver se você vai ter. Porque ó. Nós fomos pro Missouri. Gastamos. Mil e oitocentos de dinheiro. E mais quatrocentos de. Deu dois mil e duzentos. Então se você for pra aquele mapa. E não tiver tempo de pescar. Logo logo. Vai vencer a tua. A tua. A tua. Licença. Né. Vencendo a licença. A hora que você for jogar de novo. Você vai ter que. Pagar de novo a licença. Então isso vai começar a. A você pescar. Talvez até você recupere. Mas você não consegue. Acrescentar em nada. Em dinheiro. Teu aqui. Então o negócio é pescar mesmo. Então você tem que ir pro lugar. Que você não. Que você não. Pra você poder fazer dinheiro. É pescando. Não tem outro jeito. Então. Nesse caso aqui. Você tem o ponto de fuga. O Texas. Sempre quando você. Quiser pescar. E você. Não tem. Esse tempo hábil. Você vai vir pro Texas. E fica aqui quietinho. Pescando. Com uma vontade. E danada. De ir pra outros mapas. Porque daí. Você não vai ter. Tempo pra visitar outros mapas. Então. É. Uma ideia. Que eu vou dar aqui. Pra vocês. Que gostam. De. E tem condições. De comprar DLC. Tem aquelas DLCs. Que acompanha. Moedinhas. Nela. Então. Até agora. Eu não tenho informação. Das futuras atualizações. Do jogo. Pra ver. Qual que vai ser a importância. Das moedinhas. Mas. Nos dias de hoje. Dentro do jogo. Eu vejo. A única grande. Vantagem. Da moedinha. Aqui. Que se você conseguir. Uma certa quantidade. De moedinhas. É. Tentar achar. Um outro ponto de fuga. Pra você. Ficar. Quando você não tem. Tempo de jogar. Então. No meu caso. Eu não tenho tempo de jogar. Como eu falei. Então. Eu só vou pro mapa. Quando realmente. Eu tenho. Um final de semana. Um sábado. Um domingo. Com bastante tempo. Pra eu ficar dentro do mapa. Pra eu. Fazer o dinheiro. E. Recuperar o que eu gastei. Né. Senão. Eu não vou pra aquele mapa. Eu fico no meu mapa. Ponto de fuga. Por que que eu falo ponto de fuga. É porque. É um mapa que você. Se você ir lá. Na loja. E ter condições. De pegar a licença. Que no meu caso. Eu tenho. Da Flórida. A licença. Aqui pra você está. Pra você está bloqueado. Mas. Quando você chegar no level. Lá. Vai estar desbloqueado. Né. Se você tiver. Essa quantidade de moedinhas. Aqui. 180 moedinhas. Vocês ir lá. E comprar. Essa. 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 Ilimitada. Aqui ó. Você vai gastar 180 moedinhas. Comprar ilimitada. Se você não tiver dinheiro suficiente. Pra você que gosta de comprar DLC. Você. Usa as moedinhas. Que normalmente as DLCs. Vem com moedinhas. Né. E. Talvez. Incrementa. Né. As moedinhas. No teu jogo aqui. Pra você poder utilizar. Comprando. Mais um ponto de fuga. Pra você poder ficar. Né. No lago. Quando você não tem tempo de pescar. Então. Por que que eu estou falando isso? Porque. Digamos. A Flórida. É um mapa excelente. Pra você fazer. E não é tanta moedinha. Então. São só 180 moedinhas. A Flórida. É um mapa excelente. Pra você ficar. Como ponto de fuga. Porque. É um dos mapas. Onde mais está dando grana. Com o Black Bass. E o. Tucunaré. Então. Se você ir lá. E desbloquear. O teu tempo ilimitado. De ficar. Com a licença definitiva. Do mapa. Como você tem. Do Texas. Ainda do Texas. Você tem que comprar aqui. Ela não é. Ela não é. Grátis. Né. Mas você tem que comprar. Só que é mais barata. Né. Eu acho que é. Nem sei aqui do Texas. Quanto que é. Vamos ver. Quanto que é. Ó. São 200. Então ainda. Eu até eu achei que era. Esse era desbloqueado. Não prestei atenção. Mas. Você comprando aquela. Ilimitada. O que que vai acontecer? Essa avançada aqui. Você vai ter permanente ela. Você não vai precisar comprar nunca mais. A licença definitiva. Pra poder pescar naquele mapa. Então. O que que vai acontecer? Quando você não tiver tempo de pescar. Você vai lá e fica naquele mapa. Esse mapa dá dinheiro pra caramba. E é um mapa gostoso de pescar. Porque tem vários tipos de peixe. Peixe grande. Peixe pequeno. Então é um mapa excelente. Pra você ir lá e comprar a licença. A licença definitiva. Você vai gastar lá. Aí sim você vai empregar muito bem. As tuas moedinhas. No. No jogo. Comprando. A ilimitada. Que daí você nunca mais vai precisar se incomodar com. Com licença. Porque daí a licença daquele mapa. Vai ser livre pra você. Qualquer tempo. Então se você ir pra lá. No mapa. Digamos. Se você tiver. Como eu tenho no outro perfil. Liberado. Então eu vou pra aquele mapa lá. Eu só vou gastar a minha despesa. Pra chegar no mapa. Então eu cheguei no mapa lá. Eu só vou pagar a minha diária. Que não vai ser muito. A vantagem é que eu posso pescar um dia. Tipo meia hora do jogo agora. Mais meia hora amanhã. Eu posso ficar lá. Quinze, vinte dias lá. Pescando só lá. Os pouquinhos. E fazendo dinheiro. E sem me incomodar com licença. Então sempre quando você. Daí sim de lá. Você vai pra um outro mapa. Vai lá. Pesca um pouco lá. Nem precisa você fazer o dinheiro no outro mapa. Quando você quiser fazer o dinheiro. Você vem nesse mapa aqui. Faz o dinheiro aqui. E visita outro mapa. Ah. Pesquei lá. Já conheci os peixes. Tá bem de boa lá naquele mapa. Volto pra aquele mapa. Faço meu dinheirinho aqui. E vou pra outro mapa. Então é um mapa que dá bastante grana. Eu fiquei aqui só pra vocês terem uma ideia. Tá aí no. Em um dos vídeos aí do canal. Eu fiquei quatorze dias nesse mapa. Pescando somente. No período da. No período dos picos né. Então chegava aqui. Mudava a hora. Chegava aqui mudava a hora. E. E eu fiquei quatorze dias. No mapa da Flórida. Acabei fazendo cento e oitenta. Cento e oitenta mil de dinheiro. Então. Excelente né. Outros mapas. Eu certamente eu não conseguia ganhar dinheiro. Eu só conseguia empatar. Pelo meu tempo né. Que eu tinha de. De. De jogo. Então eu só conseguia empatar. Eu não conseguia ganhar dinheiro pra comprar equipamento nenhum. E como na Flórida. Eu tenho na Flórida. E tenho na Califórnia. A licença expandida do. Do outro perfil. Então são os dois lugares que eu posso ir. Qualquer. Qualquer período da minha vida particular. Eu posso ir lá. E se eu pescar ou não pescar. Eu não vou gastar nada de ficar naquele mapa. Então. Então é bem interessante vocês usarem as moedinhas né. Eu tô aconselhando agora. Porque eu não sei. O futuro né. Pra que você vai usar as moedinhas no futuro. Nas futuras atualizações do jogo. Mas eu aplicaria essas moedinhas na compra de um dos. Um dos. Umas das licenças expandidas né. Definitiva. Pra você ficar no mapa. O quanto você. O quanto o período. Que você quiser ficar dentro do mapa. Beleza. É uma dica que eu vou dar né. Aí segue quem. Segue quem. Né. Quem. Quem quiser né. E o. Um. Um outro detalhe também. Que eu tô falando aqui. Vai. Aqui vai ser mais falado né. Esse vídeo. Do que. Explicado. É. Na prática. Mas eu acho que já vai dar pra vocês entenderem. Pelo que eu tô falando né. É. Eu acho que depois do tutorial. Eu acho que vocês não vão querer assistir vídeo mais nenhum meu né. De tanto que eu tô falando nesses tutoriais. Mas. É. Eu queria. Dar uma outra dica. Porque eu tenho visto muito. Mais muito. Muito pescador aí. É. Falando né. As vezes o cara tá lá no level. Por exemplo. Se tem a Flórida desbloqueada. Vou dar um exemplo da Flórida. Porque realmente. Na minha opinião. É o melhor mapa que tem pra fazer dinheiro. Dizem que o Michigan é muito bom. Eu. No meu período de pesca no Michigan. No meu período de pesca que eu passei em Michigan né. Nem sei onde tá aqui o Michigan. Aqui ó. Acho que é aqui. No período que eu passei em Michigan. Pescando. Pagando as minhas licenças expandidas. Toda vez que vencia. E no período que eu tava pescando. Lá. No meu tempo de real né. De. Pessoal de vida. De pesca né. Dos dias normais. Eu não consegui ganhar nada. Se eu ganhei foi muito pouquinho. Não consegui fazer dinheiro. Consegui mais gastar lá. Do que ficar lá no mapa e ganhar dinheiro. Mas. Como eu falei. Era o meu tempo. Se. É um cara que. Pode ficar o dia inteiro. E a noite inteira jogando. Só jogando o jogo. Pra fazer XP dinheiro. Qualquer um desses mapas. Você vai conseguir fazer dinheiro. Você pode ir sem medo. Pra qualquer mapa desse aqui. Ir lá e fazer dinheiro. Ir pro outro mapa. Fazer dinheiro. Mas eu tô falando. Pra quem não tem o tempo né. Porque as vezes o cara. Justamente o cara que tá arrebentado no jogo. É porque ele não tem o tempo. Ele gosta de jogar. Mas não tem o tempo de jogar. Então ele acaba se precipitando. Indo pro mapa. E saindo do mapa. E não ganhando nada lá. E já voltando. E já perdendo o dinheiro que foi. Então tá desse jeito. Então. Por exemplo. Vou dar uma outra dica aqui. Que eu tenho visto o pessoal falar muito. Como eu tava falando né. Em relação. O cara tem. Vou dar um exemplo da Flórida. Como eu falei. Que pra mim é o mapa preferido. E aqui você vai encontrar. Peixes pequenos. E peixes grandes né. Mas. Tem o seguinte. Eu vi. Eu vi muito o pessoal falando. Que quando o cara chega aqui. No level 18. O cara não tem. O cara não tem. Equipamento. Suficiente. Pra ir pro level 18. Porque o equipamento dele é fraco. Pra ir pro level 18. Então. Pra ir pra Flórida. Digamos. Que eu já vi muita gente. Porque eu sempre. Quando eu tô. Jogando. Conversando com os pescadores. E eu vejo. Que o cara já atingiu o level 18. Eu sempre. É. Dou uma dica pro cara. Cara. Vai lá pro level 18. Né. Não fique perdendo tempo aqui. Se você quer dinheiro e XP. Né. Vai pra lá. Que você vai. Ter um retorno muito maior. Né. Pescando lá na Flórida. Mas daí o cara. Primeira coisa que ele fala. Ele fala. Cara. Mas eu não. Eu não tenho dinheiro. E não tenho. É. E eu não tenho. Dinheiro. Pra comprar um equipamento. Meu equipamento é fraco. Daí a dica que eu vou dar pra vocês. É o seguinte. Talvez você não tenha. Dinheiro pra vocês comprarem um equipamento. Né. Sei lá. Vocês vão encarar lá um. Vamos supor. A. O robalo lá. Tá brigando pra caramba. É. O robalo lá na. Na Flórida. Tá um peixe brigador. Mas. Pense no peixe brabo. Cadê ele? Até quero ver a cara dele aqui. O corvinão também briga bem. Cadê? Eu passei. Não. Tá aqui ó. E esse peixinho aqui pessoal. Esse peixinho aqui. Tá. Tá. Feroz de pegar ele lá. Tá brabo. Que vocês não tem ideia. Pra quem não conhece o mapa ainda. Mas aí. Você tem a questão. Você vai lá pro mapa. Da Flórida. Talvez você não tenha o equipamento. Pra ir lá pescar o robalo. Ou pescar a corvina. Ou pescar o tarpon. Que é um peixe. Muito grande. Né. Esse aqui é um peixe também. Muito forte. Mas você tem um comumzinho. Você tem um. Você tem um. É impossível. Você chegar no level 18. Sem ter um equipamento aí. Pelo menos de 3,5 kg. 4 kg. É impossível. Você não chegar. Porque você vê. Nós chegamos no level 8. E já compramos um equipamento aqui ó. Que. Bem brigadinho. Claro. Trocando esse molinete aqui ó. Bem brigadinho. Nós conseguimos pescar lá na Flórida. Tranquilo. Com esse equipamento. Então. É impossível o cara não ter. Pelo menos um equipamento desse. Para ir para a Flórida. Por que que eu falo isso? Não precisa o cara ter. O equipamento. Para pescar o. Para pescar o. O robalo. Ou a corvina. Claro que. Vai dar uma coceira né. De chegar lá. E querer pegar os peixes grandes. Mas esse negócio de peixe grande. Como eu falei. É um pouco de ilusão né. Em questão de XP e dinheiro. Os peixes que mais estão dando dinheiro. Os peixes menores. Então. É. Vale. Muito a pena. Você ir para a Flórida. Mesmo que seja. Para pegar só os. Blackbees. E os. Tucunarés. E. A hora que vocês conseguirem dinheiro. Na própria Flórida lá. Vocês vão conseguir. Com certeza. Um pouco mais de dinheiro. Aí sim. Vocês escolhem um outro equipamento. E vocês. Podem ser até no lago lá mesmo. Ou. Depois vocês voltam para casa. Escolhem um outro equipamento. E vão pegar o peixe maior. Que vocês queiram lá né. Mas não deixem de ir lá. Para outro mapa. Por conta. De pegar peixe grande. Vocês podem ir para o mapa. E vão atrás só do peixe pequeno. Não precisa ir lá. Para pegar os maiores. Então. Se vocês irem lá. Só para pegar o Tucunaré. E o Blackbees. Que estão dando dinheiro. Para caramba. Já está suficiente. Para vocês fazerem um monte de dinheiro. Lá no mapa. Então é a dica que eu dou. Não se prendam. A ir para o mapa. Por conta de. Equipamento. Para pegar peixe grande. Porque. Não há necessidade. A não ser que você vá para o mapa. Por exemplo. A Michigan. Por exemplo. Se você for para. O meu negócio está bem em cima. Da onde eu fecho aqui. Vamos ver se eu consigo mudar ele. Não consigo mudar. A não ser que vocês forem para Michigan. Por exemplo. Que a maioria dos peixes. São peixes grandes. Aqui. Aí sim. Você precisa de um equipamento. Mais forte. Mas para visitar esses mapas pequenos. Por exemplo. Na Carolina do Norte. Vocês vão ter lá o Bagri. De cabeça achatada. Grande para caramba. Esse peixe. Aqui lá no lago. Mas não se prendam. E ir para lá. Por conta desse peixe. Vão lá. Com o equipamento que vocês têm. E pegue. Os peixes menores. Pega o peixe. O Blackbees. Pega os peixinhos menores. Que vão dar. Um dinheirinho bom lá. Esse daqui. São todos peixinhos pequenos. Que não tem. Não tem problema nenhum. Você pode ir sem medo. Lá para pegar esses peixes aqui. Mas. O que então. A dica que eu dou. Não se prendam. Peixe grande. Então. Vão lá atrás do pequeno. Mesmo saco de peixe. Como eu falei. É mais importante. Você colocar a quantidade. De peixe pequeno. Que vai trazer dinheiro. No. No teu samurai. No teu saco. No teu saco de peixe. Do que você colocar um grande. Que vai te dar menos dinheiro. E vai te encher o saco. Como eu digo assim. Então. Então. O foco do dinheiro. Do XP. É o peixe pequeno. O peixe grande. É só para você. Ter o prazer. De pegar o peixe. E. Se você não caber dentro do saco. Você solta. Não tem problema nenhum. O dinheiro XP. Você faz com. Com. O peixe pequeno. Então. Eu vou dar um. Até uma. Até um. Uma referência. No meu outro perfil. Eu não tenho. Vou fazer um outro perfil. Vou explicar disso. No meu. Lá. O outro. Para vocês terem uma ideia. Eu tenho um saco de peixe. Para 120 quilos. E o meu maior peixe. Que eu posso guardar. Dentro do. Do saco. É de 20 quilos. Mas isso. Eu peguei. Todos os únicos. Que tem. Todos os lagos. Independente. Seja pequeno. O peixe grande. Peguei um. Peguei um. Acho que o meu maior peixe. Se eu não estou enganado. Foi o. O gar. Lá da. Da. Da de Louisiana. Deu 44 quilos. Então. Eu. Era muita bobeira minha. Eu ir lá. E comprar um saco de peixe. Lá. Para poder caber. Esse peixe. Dentro do lago. Sendo que. Foi um peixe. Que eu ia lá. Só para pegar ele. Não vou. Não vou mais. Pegar o peixe. Então. Se eu fosse lá. Só para pegar ele. E pegar ele. Constantemente. Aí sim. Poderia ser. Até que valesse a pena. Eu comprar um saco de peixe. Até nem sei se tem. Deve ter. Até vou ver aqui. Um saco de peixe. Para peixe tão grande. Mas. Se tiver. O valor. Olha. 100 mil. 100 mil. Para 50 quilos. O máximo. 100 mil. De dinheiro. 200 quilos. O meu é 120. Eu acho que é esse aqui. Se eu não estou enganado. É esse aqui. Cabe 20 quilos de peixe. Por peixe. Mas para mim. Está bem o suficiente. Se eu pegar um peixe de 25 quilos. Não tem problema nenhum. Eu soltar ele. Porque eu quero fazer o dinheiro. Eu XP com o pequeno. O peixe grande. Vai ser só por prazer. Mesmo. De pegar o peixe. Depois eu solto. E. E. Deixo ele no lago. Não dá nada. Entendeu? É uma dica que eu vou dar. Então. Não se prendam. Por conta do peixe grande. Porque o peixe pequeno. Vale muito mais a pena. Você fazer XP de dinheiro. Do que o peixe grande. E. Na hora oportuna. Você vai lá. E compra o equipamento. Ideal para você pegar o peixe. O peixe. O peixe maior. Bom pessoal. Eu acho que era isso. Eu queria falar. Então um pouco. Desses translados aqui. Então resumindo. Procure. Ir para o mapa. Somente. Se você tiver. Se você tiver. Tempo suficiente. Para ir para o mapa. E pescar de verdade. Para não ficar lá. Só perdendo tempo. E o esquema. É pescar. Mete o pau lá. Enche o saco de peixe. O ideal mesmo. É você comprar uma licença. O ideal mesmo. É você comprar uma licença. Como nós compramos aqui. Cadê? Aqui. Aqui nós compramos a licença. O ideal. É você ir para esse mapa aqui. E ficar ali. E pescar. Pelo menos uns 4 dias. 3, 4 dias. Utilizando a mesma licença. Então você vai encher. Umas 4, 5 vezes. O teu saco de peixe. Até vencer a próxima. Até vencer a próxima. Licença. Então essa é uma maneira. Mais certa. De você começar a ganhar dinheiro. Dentro do jogo. Então se você ir lá. E trocar o teu dia de pesca. Por um dia de licença. Não vai. Não vai valer muito a pena. Não vai valer muito a pena. Você ir para o mapa. Daí. Ficar pescando um pouquinho só. Porque o custo vai ser muito grande. Beleza? Eu acho que falei. Até demais aqui. Peço desculpa. Por conta de eu falar. Às vezes rápido. Ou de vocês. Não estiverem entendendo. O que eu estou falando. Mas infelizmente. É da maneira que eu sei explicar. Não tem outro jeito. De mudar a madeira. Então. É assim mesmo. Então a minha intenção maior. É tentar ajudar vocês. Que estão começando. Para não cair nos mesmos erros. De pescadores. Que estão aí. Não conseguem. Se desenvolver dentro do jogo. Por conta de. De dinheiro. Não consegue comprar outros equipamentos. Ou às vezes não vai para o mapa. Por conta de equipamentos. Às vezes nem precisa. De comprar aquele equipamento. Para o mapa. Eu se eu pudesse. Se eu tivesse tempo. Disponível. Eu iria fazer um tutorial. Por mapa. Passando fase por fase. Até chegar no final. Para vocês verem. Que é bem tranquilo. Vocês seguirem. Mas isso. Vai demorar aí. Um ano. Mais até. De um ano. No meu caso. Talvez até uns dois anos. Para eu atingir o level 38. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Então pessoal. Então aí. Vou deixar para vocês. Aí vocês. Pesquem. Da maneira que vocês acham. Que é melhor para vocês. E eu apenas. Só dei uma dica. Então para vocês. Tentarem seguir. No jogo. Aí. Pescando tranquilamente. Beleza? Bom. A princípio. Vai ser. Por isso aí. Os tutoriais. Eu quero fazer só. Alguma coisinha. Que eu vejo. Que eu esqueci de falar. Talvez eu faça mais um videozinho. Mas se eu não fizer. Eu acho que vou deixar por aqui. As minhas explicações. Dos tutoriais. A respeito de. De grana. E de. XP. As vezes expliquei. 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 E não cheguei em lugar nenhum. Mas é isso. Na prática. Vocês vão saber. Que é importante. As vezes. Você dar uma administrada. No teu dinheiro. Aqui. Nos teus dias de pesca. Beleza? Valeu. Então um abraço a todos. E até mais. Um abraço. No teu dinheiro. Um abraço.